Então, a gente vai começar, ó, eu vou passar primeiro esse esmalte aí da Dylos, o California Ice Cream, ele é o Purple Springs, esse lilás lindo, lindo, e eu vou passar primeiro no meu dedão e no meu dedinho, tá? Agora, eu vou passar esse verde menta, que também é muito linda, é, da Dylos, o California Ice Cream também, ele é o Venice Mint, e eu vou passar ele nos três outros dedos. Daí, eu aguardo, assim, um minutinho, pra dar uma secadinha o esmalte de baixo, né, e faço a uma segunda camada. Esse esmalte, ele não precisa de terceira camada, na segunda camada ele já fica com uma cobertura muito perfeita, muito perfeita mesmo. Tchau, tchau, tchau. Aí, gente, eu vou pegar, é, um pedacinho de esponjinha, esponjinha de lava-louça mesmo, vou aplicar o esmalte lá nas mesmas cores que eu passei na minha unha, e aí, vou dar batidinhas na unha, bem de leve, aguardo secar um pouquinho, e aplico uma segunda camada, pra ficar mais aparente, tá? Eu não apliquei três camadas, porque eu achei que ia ficar muito grosseiro, tá? Mas, fica muito linda a unha. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like aí pra mim, beleza? Se vocês gostaram dessa unha, e comenta aqui embaixo se vocês gostaram, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!